O governo do estado de São Paulo sorteou 234 unidades habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado para famílias de bebedouro na região administrativa de Barretos. As casas sorteadas têm dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, distribuídos em mais de 56 metros quadrados de área útil. Nós somos o único estado no Brasil que coloca recursos do orçamento para isso e o nosso secretário Flávio Amner agora lançou um novo programa, que é o programa Nossa Casa, que vai envolver prefeitura, empreendedores, da forma que o estado vai poder atender o maior número de famílias possíveis, dando um subsídio de acordo com a renda dessa família. A Secretaria da Habitação, através de cartas de crédito, pretende dar à família carente o recurso necessário entre o que ela tem e o que falta para adquirir uma casa, para que ela possa realizar o sonho, que é o sonho da casa própria. O prazo de financiamento dos imóveis será de até 30 anos e as prestações receberão subsídio do governo do estado, sendo calculadas de acordo com a renda familiar. Assim, famílias que ganham entre 1 e 3 salários mínimos pagarão o equivalente a 15% dos rendimentos. Em Bebedouro, já foram entregues 875 unidades habitacionais e as 234 sorteadas já estão em obras. Legenda Adriana Zanotto